Addition. Ele é PDP. Contra ti! PDP? Tchauzinho pessoal, vou jogar. Fins. Bem, vou comentar só vim. Oh não! Ok, pronto, tens aqui um start agora. Estava a brincar pessoal. Estavam aqui a sair, hein? Portanto... Agora é que os formam a tentar entrar. Isto é difícil para o Wolf. Porque, é pá... Esse jogo que é muito bom, top tier. Top 5, provavelmente. Ele tem, tipo, bué range. Portanto, tentar entrar naquela zona do... Do... Do show sem, tipo, levar um hit. É difícil. É um bocá difícil, de facto. Eu tento agora, tipo, voltar para... Voltar para surge e... Ah! Estava muito perto. Estava muito perto. Estava uma boa tentativa. Que bem que é a mim, by the way. Vamos chegar agora com jump. Uh, por pouco. Tentar apanhar aquele salto. Mas ele estava com jump mandado. Por isso não resultou. Oh, vocês ganham. Ah, isso é tão estúpido. Eu ia dizer... Eu ia dizer a palavra G. Mas eu não vou dizer. Porque PG. Não. Tu disseste... Tu disseste... Tu disseste jump mandado. Jump? Ok. Ace? Não. É mandado jump. Ou então jump hard. Não be like that, please. Tell me to you. Anyways. Não. Estava bastante even neste jogo. Tira as coisas bem. Ou tentar ler o ball ou... Oh! Aquilo foi weird. Mas já resultou. Nice. Bom fake. Bom bait. Bom bait do Zé. Hip. O Zé joga muito bem. Ele joga muito bem. É grande Zé. É grande Zé. É grande Zé. Ok. Ele tentou um F smash ali. Agora preocupado com morrer cedo. Ah não. Espera. Mas jump também. Ah deixa andar. Eu não sei se funciona. De qualquer forma. O Zé vai tentar aqui jogar... Ah não. Perde agora o stage control. Trade. Bom bom trade. De qualquer forma agora estamos em neutral. E morro para o destaque. Goló. Mais outro goló. 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 Bom shield. Bom shield. Ok. Bom shield art. Cobrou com o dele. Conseguiu até dar punish. Oh não. Agora até está muita pressa. Chega mais do Storm. Leu aquilo. Mas é que o first option de ner resultou bem. Mas já dá commitment. Para pôr o smash. Sabe quase que tu destes até acabar. Tocado acabar o... Basta um mito ali. Bem jogado. O Storm esperou que o... Smash me mandar não acabasse. Mentira. Smash art. Smash art. Smash art. Smash art acabasse. E agora acabou. Ele não pode utilizar durante algum tempo. Bem jogado. Ah vou tentar tipo... Ah tentar ler um... Ah. O Zé costuma tipo saltar imenso para fazer tipo os seus nerds. E o Storm está a tentar dar-lhe esse snipe com o back air. Por isso é que vês o gajo a fazer tipo back airs em neutral. Oh então nerd. O nerd do ouro é muito bom. Para quebrar qualquer coisa. Ih mas tocou neste attack com o smash art muito bem. Oh tentar... Vês? Estou sempre a fazer isso. Tentar apanhá-lo a saltar. Ah... Mas Zé não mordeu o bait ainda. Que é bom. É tipo a jogar com calma. Mesmo depois da invulnerabilidade do... Ahhhh. Foi uma boa tentativa. Mas de boa punish do app smash. Boa recovery a partir do Zé. Oh não. Ele tem. Oh. Bom parry. Mas não conseguiu punish. Ah ele ia fazer tanto tanto por causa do buster. Ah abd. Não. Não. Calma. Zé sabe o que está a fazer pá. Ele é rijo. Ele sabe o que está a fazer pá. Não te vires. Sabes que jump art tem um fastball em Cristo a não ver. Ele quase que fez fastball e morreu. Ah não sabia. E depois... Apanhar o salto outra vez. O Zé simplesmente fica em shield. E tipo pronto. Bom parry a partir do storm. Mano não conseguiu fazer nada. Zé dá punish. Oh não. Smash. Pode ser decisivo. Smash art. Pode ser decisivo. Uptill. Bom Uptill. Muito bem Zé. Muito bem. Aquilo tem... Uptill tem muitos... Spam. Doze. Active frames. Frames. Muito bem. Zero para o Zé. É... Tecnicamente é um upset se ele consegue mais outro. Mas... Não me surpreende se o Zé conseguir ganhar isso. O Zé consegue. São os dois bastante bons jogadores. O Zé anda... Anda bastante rijo ultimamente. Bastante forte. Está a jogar muito bem. O Zé anda a participar em todos os torneios. Mas quando participa. Consegue sempre bons torneios. O Zé devia ser segundo. Keep. O Zé devia ser top 2. Ah mira. Ele tem aqui para mostrar-se. Devia mesmo. Na próxima season. Destruído. Tanto já. É... É esperado. Ok. Vamos ver se... O Thorne faz aqui um counterpeak. Assim que a pleca faz nem a mesma personagem. Nem a bromelain. Não. Ele está confiante. O jogo foi close. Ele está confiante. Ele está confiante. Já. Mesmo as personagens. Eu não sei porquê que deram um fist bump outra vez. É... Porquê? Interessão social. What the fuck? Ah bem pronto. Quem faz isso? Não sei lá. Come on. É que tu fazes fist bump logo de inicio. Não é? O que é que fazes outra vez? Tipo. És canadiano tu? Eu não entendo. Adiante. Shulk a... A tomar bastante... Adderall. Não houve bunis. Não houve bunis do Storm naquele dash attack. Mas está a começar. Ah viste ele a tentar mudar de vez. Ele queria pôr shield. Ele queria pôr shield. Só que falhou o input. Boa reação. Ah... Boa tentativa e... Bom beca a partir do Storm. Ah bom. Que ele quase que matava. Viste que ele estava em... Buster. Bom challenge. Bom challenge do Zé. Não. Muito arriscado esse recovery mas... Não take those. Bem jogado. Bom punish. Bom punish. Bom punish. Storm está com o lead agora. Pela primeira vez deste set. Oh não. Isto pode ser muito mal. Tira o end of stage. Exatamente. Podia ser muito mal para o Zé. Ah ok. Tentou ser fancy mas o Zé conhece esse truque. Ok. O Zé aqui para tentar. E... Se o Storm tivesse ficado lá mais um bocadinho. O Zé aqui para cá sabe ser agressivo com um smash shot. Ele consegue mesmo ser agressivo. E não... Consegue ser agressivo. E ao mesmo tempo... Vamos. Não está sujeito a levar imune. Uau. Ele foi tão bem jogado. Até utilizou o 2nd jump para atingir-lhe. Tão bem jogado. Eu acho que o Storm já se apercebeu. Sim. Está recente. Está a ver aquilo ali. Oh não. E agora smash com nada. Ah. Oh meu Deus. Oh meu Deus. It's all falling apart. Careful with the DI. Ah boa tentativa. Outra vez. A apanhar o salto. Outra vez. Porque sempre... Sempre que... Normalmente é assim. Mas nota-se também nos equipos. Jump art. Oh. É de roll art. As pessoas têm... Aquela cena de receber o double jump. Ou saltar sempre. Porque é a mobility deles quando estou em jump. Certo? Sim sim. Estou por ser. Faz sentido. Agora o Zé estava um bocado desesperado. Ele queria mesmo o kill. Ele tentou várias... Ele tentou air slash para ver se conseguia. E só me dava punish. Mas lá conseguiu. Conseguiu ter a kill. Agora que o Storm está tipo finalmente em... A ganhar. Está a jogar com mais calma. Que ele venha ter comigo. É o que ele deve estar a pensar neste momento. Ah. Mas ao menos é difícil. Mas ele está nervoso. Ele acabou. Ele acabou. Está a usar tipo uns... Os saltos sem tipo algum pensamento. Ele está com vantagem. Oh não. E Zé aqui faz... E tinha... Eu estava à espera do April e era tão seca. Mas não o matava. Só conseguisse pôr Smash Art. E assim mudava a história. Smash Art. Mas não. Oh não. Não. Por que? Por que você ia ao stage? Já é a segunda vez que isso acontece. Por que foste ao stage? Ele estava diagonal. Não falei a pena. Não resultou, não resultou. Um igual. Um igual. Storm, fiz uma boa counterpeak e um igual. É o Ender Sammies. É best of five? Ah. Isso é best of five. É best of five. Isso é best of five? É o Ender Sammies. É o Ender Sammies. É a top point já. Portanto, Jesus Cristo. Ah. É a Sammies, sim, já apontei. Ah, tá aqui. Coitado mico. Vai ter que esperar por mim. Será que temos aqui alguma change? Uh? O quê? Não percebo. Quer dizer, vamos a ver por este facto. Eu acho que o Storm não se sente assim. Estou confiante para ir de Wolf. Ah, melhor. Faz sentido, mas ele está a fazer um bom trabalho. Mas ele talvez tenha meio o tipo de comeback factor do Shoal. Mais para a frente o... O Storm estava a ficar nervoso. Estava a saltar tipo sem pensar como deve ser. Autopilot. E o Z é tipo a dar-lhe panas por causa disso. Portanto, eu não sei. Olha, sorte com sorte. Ah, que perfeito. Sim, aquilo é... O down smash do Shoal que é muito bom. Porque se vieres para o 2 horas mesmo assim. És atingindo o limite. Mas pronto, olha. Storm agora com o Roy. Decide tipo desligar o seu cérebro. É normal tipo. Desligar o cérebro é bom. É tipo quando tu vais dormir. Dormir faz bem. Tipo, dormir 8 horas. Ele vai jogar tipo foda. Vai dormir basicamente. Tipo, um pouco mais logo. Para conseguir fazer a snap. Se não, ele passa por sempre para o stage. Stage? Ah, isso é muito arriscado Storm. Ele fez ao contrário. Para ver se eu virar o stage. Para ver se consegui mandar para o stage. Era bem jogado dele. Agora Storm está um bocado... Counter? Ah, ok. Tentou apanhar tudo aqui. Vamos ver o que é que agora o Storm faz. Ah! E boom! Backhand! Vamos lá. Vamos lá. Inveja só. Inveja só outra vez. Mas vai estar com a vantagem. Agora vai teres que ter cuidado aqui do Buster do... Oh não. 83 já. E rindo. Pois. E já está. E já está daquilo parecendo. Basta pôr Smash. Um F tilt. Qualquer coisa. And is dead. Jump manada. O que é que achas? Eu não sei. 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 Conseguiu quebrar o combo ali do down throw do Roy. Ah, ok. Tentou ler alguma coisa, mas não foi a tempo. Não. Ah, não o punish! Ele tinha Smash Short. Era muito bom para o Storm. Ele não conseguiu reagir a tempo. Ele exitou um bocado. Eu senti que ele demorou um bocado a reagir. Oh, não tem salto. E boom! Não foi tech. Não foi tech. Mas bem jogado Storm mesmo. Conseguiu uma seta por cento. Ah, ok. Pensava que tinha Smash. Pensava que tinha Smash Art. Vamos ver qual é? Muito bem jogado. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Attack cover com o Air Slash. E agora Adderall Art. Aquilo agora não se vai parar de mexer. Até cancel. É a cena do Sistir. Foi bem jogado. Exatamente. Aquele é mesmo true. Aquilo é true. Se for tech cancelable, sim. É true. E tem acesso. Exatamente. Aprenda bem pra. Assim devias fazer. Bem jogado. Oh meu Deus. Ah, meu Deus. Oh meu Deus! E também não foi muito bom DI do deck. Não foi muito bom DI. Se repararem bem, ele foi mesmo uma linha. É tipo... Prendeu e rivals? Prendeu e rivals? Muito bem, Cheida! É turn around backer. Não fui eu, foi o Cheida! Yo, mas esta counter piques não foi com o Stone. Estou surpreendido até. Estou surpreendido. Eu sinto que o Zeke estava a jogar melhor, mas foi aquele F-Smash que fez tudo. Eu acho que... o Chou tem de fazer muito mais coisas do que o Roy. É normal. É mais simples o Roy, neste caso. Tipo... Eu acho que é sempre mais simples quando estás a dormir. Quando estás a dormir eu acho que é tudo mais simples. Quem der a dormir? Dormir é tão bom. Eu hoje estou a dormir 3 horas. Aham. Sim. Foi umas horas antes mesmo que estava a fazer foi, aparentemente. Eu dei time-tar porque estava a jogar o jogo que o Kuro me recomendou. Ahm... que é de Rage Game. Ah! Sim, eu ouvi ele falar sobre isso de facto. É um jogo bastante educacional. Bom punish! Não mata. Bem, mas está muito close. Ok, o Mario que abriu do Storm deu punish. É o nosso tipo smash shot. Fazer aquele simple edge guard. O edge guard. O edge guard sim, que ele não fez. O edge guard. E BAM! Bunga! Ganda Bunga! 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 Vamos jogar agora a ver. Ok, até tentou fazer attack cancel outra vez. Mas falhou. Como é que eu te disse que não preciso attack cancel? Então ele podia ter feito nerd, que era mais simples. E provavelmente tipo atirava-lo off stage e podia fazer o ferro logo a seguir. Entretanto, ele tentou ser fancy. Falhou, redondamente. Eu sinto que este matchup é nerd ou neutral. Ah, para os dois? Sim. Eu tinha visto isso. Há de te preparar. Ou é referido. Tens razão. Ok. Estou convencido. Estás convencido? Ele tentou fazer... Ele tentou fazer uma cena aqui... Dar para smash e depois fazer o... Sim, ele tem que fazer primeiro um micro step, sabe o que? E depois saltar e instantaneamente fazer a air slash. E antes disso mudar para smashar. E acertar passando aquilo é true e bondage attack. Aquilo foi bem jogado. A única opção que aquilo não dava cover era get up attack. Se ele tivesse feito roll away, aquilo também acertava. E ele estava morto. Foi jogado. Ah, foi jogado o dev. 39 já. 40% só com 2 hits. Yep. Welcome to Buster Art. Adoral Art outra vez. Agora não vai parar quieto. Eu gostei do... Com o spacing que houve do dash attack. Oh não. Ele podia ter sido tão mal. Ele não viu tão bem. Ele podia ter sido tão mal para o Zeke. Ele visitou. Mas o Sorn não deu punish. Tu viste aquilo? Sim, Big. Eu vi aquilo. Não. Eu matou com o F tilt nas costas. Sweet spot do Loi. Estás na queixa deste jogo? You're right. Para. E altamente. You're right. Bom perio mas não conseguiu dar punish. E o Zeke faz o greve. Ou não. Ou seja... Poupou o salto? Não. Poupou o salto. Muito bem jogado. É tão importante neste jogo. Poupou o salto. Edge guarding é muito mais comum neste jogo. Por isso tens que poupar o teu salto de mais poderes. Oh não. Muito bem jogado. Eu acho que assim... Ele não tem salto e... Muito bem jogado. Muito bem jogado o Zeke. Ok. Pensei que ele não ia morrer. 2 igual. Tá rinido. Ok. Vamos a game fight. Quem tem counterfeak é o Storm. Vamos ver. Foi tudo mental damage. De acordo com o Benka foi tudo mental damage. Ele já não voltava. Ele já não voltava. Mas o Zeke foi da air slash. Ele podia ter feito air dodge. Mas ao mesmo tempo o Zeke podia ter reagido a isso e pronto ter feito air dodge. Não. É assim. Agora no fim. O que o Storm tentou fazer foi... Como não tinha nenhuma option para voltar a safe. Tentou só a B. Não. Ele podia ter feito air dodge. Hum? Air dodge para cima. Não. Ele fez a B. Certo. Mas ele podia ter feito air dodge para cima e depois a B. Não chegava. Não, não. Não dava. Não? Ele fazia air dodge para cima. Ele tinha mais lag aqui e não chegava. Ok. Tá bem. E como ele fez a B. Porque como não tinha nenhuma option. Tipo tinha air dodge mas não valia muito a pena. Eu tentou fazer a B. Ele já não chegava lá. Ele morria. Mas o Zeke fez a B. Para mental damage. Mental damage. Mental damage. Mental damage é o melhor damage. É o melhor damage. É o melhor damage. De facto. Mas eu acho que o Storm não ficou... Epá. Não deu muita importância. Ao mental damage que o Zeke fez. Eu de facto. Psicologicamente. O Storm. Ele tem mesmo. Ele tem mesmo cabeça. Digamos assim. Ele tem mesmo. A mind build nisto. Ele está sempre focado. É verdade. Não se deixa muito lá. Nunca leva a ser muito show. Eu quase que elogiou o Storm aqui. Tu quase que usaste o bait para elogiar o Storm. Pô. Palhaço do caralho. Eu quase que caí. Ainda bem que eu estou atento. Ainda bem que eu tenho uma concentração firme. Isso é bom. Isso é bom. É verdade. Olha bom. Bom reverse edge guard. E é muito bem. Muito bem do Storm. Bem jogado. Não digas bem jogado. Ah. Pois. Exato. Ah. Shit. Uh. Tu viste aquele knockback de um F semester. Mas olha. Pelo menos consegui um hit. Talvez grab seria melhor. Porque eu podia ter feito tipo alguma cena depois. Ah. Com shield art. O grab dele não faz nada. Olha lá. Tipo. Ah. É. Não tem knockback nenhum. Estou muito bom. Não deixou para quebrar combos. Estou muito bom mesmo. Estou muito bom mesmo. Andei. Rumble breaker. Não. Ah ok. Já percebi. Faz mais baixo Storm. Ou ele faz má recovery ou ele faz hold down para tentar atingir. Mas se ele fizer hold down ele está a ser bom. Não resulta. O range do shoulder faz com que... Os disjoints do shoulder faz com que tipo... Esse hold down... A B. Não acerte. Eu. Qual coaching? Storm the kill. Storm. Não. Oh não. Ah por pouco. Até apareceu o efeito vermelho. Mas não. Ainda está vivo. Eu só gostava que o efeito vermelho matasse mesmo. Muito bem jogado. Uau. Ele fez o dash... Dash turnaround F tilt. Fiquei assim do nome disso. Eu não sei o nome disso. Também não. Vai precisar o dash. Vai até cancel também. Não. A dash... Não é bem... Oh. Ah. Não faz... Não. Fazes o dash animation. Eu sei. Viras ao contrário. E faz logo F tilt instantaneamente. Eu faço isso. Olha. Vamos falar a situação. Bora. Quem é que vai para os grande... Mentira. Quem é que vai para os Winner's App? Finals. 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 Eu sou de lexic. Foda-se. Ah. Aburrido. Tu lhe gordou tipo... Não é. Defensive option do Storm. Ok. Agora vai o Nerd City. Aburrido. Actually. Aquele hit boss. Jesus Roy. Ok. Se tem 3%... Está aí Ivan. Está... Perde os 3 de control. Se tivesse sido... Pode ser muito mal para o deck hit. Mas Storm tentou fazer uma hit do F smash. Agora o deck hit está com vantagem. Ele não tem nada. Muito bem jogado. Iiii... Bem jogado. Está bem jogado. 3... 2... Up set. Tecnicamente foi um up set. Public service announcement. Public service announcement. Public service. P.S.A. O... Sim, mas o Bank... Claudio diz que... O Storm é o melhor Bank. Melhor Bank. P.S.A. P.S.A.